Queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1. Porque aqui nós temos um recado muito interessante. O povo de Israel está entrando na terra da promessa, na terra prometida. E quando eles chegam diante da terra, eles recebem algumas orientações. E essas orientações são muito importantes para a gente hoje. Deuteronômio 6, versículo 1, diz assim. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou e que eu lhes ensinasse. Para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor. Olha aqui, se vocês seguirem isso, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor. O Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno. Todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Opa, promessa vida longa. Ou se obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem. E você será muito numeroso numa terra onde mandam leite e mel. Como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência. Olha isso aí. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho. Quando se deitar. E quando se levantar. É o tempo inteiro. Olha a ordem que foi dada. Lá em Deuteronômio. Lá no tempo do povo entrando na terra prometida. Já estava avisando aqui, ó. Se for só de vez em quando, não vai dar. Se for só no domingo, não vai dar. Se for só na classezinha da escola bíblica dominical, não vai dar. O alerta já estava aqui, porque Deus já sabia da guerra contra a criança. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escrevas nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ou seja, bota no batente da porta, bota na testa, faz o teu filho olhar para a palavra o tempo inteiro. Faz ele perceber a palavra o tempo inteiro. Faz ele ter curiosidade de por que você dá tanta importância a ser a palavra o tempo inteiro. Os judeus colocam os ortodoxos no braço, botam na testa e também colocam na entrada de suas casas. Um trechinho da palavra de Deus até hoje. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou os seus antepassados. Abraão, Isaac e Jacó, dará a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Com casas cheias de tudo que há de melhor. De coisas que vocês não produziram. Com cisternas que vocês não cavaram. Com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos. Olha aqui. Ele fala, se você ensinar seus filhos e vocês andarem nos mandamentos do Senhor. Vocês vão prosperar e vocês vão ter poços que vocês não cavaram. Vocês vão ter fruta que vocês não plantaram. Vocês vão ter alimento que vocês não cultivaram. Ou seja, vocês terão mais do que fizerem. Eu vou prosperar. Eu vou fazer vocês irem além. Coisa maravilhosa, não é? Mas olha a palavra agora. Diz assim, versículo 12. Tenham cuidado. Repete comigo. Cuidado. Vamos ver qual é o alerta? Diz assim. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus. E só a Ele prestem culto. E jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses. Os deuses dos povos ao redor. Pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês. E Ele os banirá da face da terra. Olha a palavra do Senhor. Ele está dizendo. Ó, vocês vão entrar na terra prometida. Vocês fiquem firmes comigo. E lá, vocês vão usufruir de grandeza. Vocês vão melhorar a vida. Vocês vão usar roupa bonita. Vocês vão poder comer McDonald's. Vocês já nem vão querer mais. Vocês vão querer comer sanduíche. Agora, hambúrguer. Hambúrguer gourmet. É, vocês não vão mais querer qualquer coisa. Quando chegar no aniversário do seu filho, em vez de ele pedir. Pai, me dê um cachorro quente para falar assim. Pai, posso ir num japonês? É, eles vão mudar os hábitos. Eles vão querer coisa mais gostosa. Eles vão querer coisa melhor. Eles vão querer roupa melhor. Eles vão descobrir que existem marcas de roupa. Olha, vocês vão prosperar. Mas toma cuidado. Porque com a prosperidade, vem outras tentações. Eu estive lá no Ribeirinho agora. Eu fui numa comunidade chamada Irajá. Uma hora de voadeira. De lábre até lá. São 15 famílias. Os meninos não têm mais nada para fazer, a não ser brincar e ficar com os pais. Tem tentação lá? Tem. Tem problema lá? Tem. Tem dificuldade lá? Tem. Mas os meninos não têm outro lugar para ir, não. Os meninos não saem à noite e a gente não sabe onde está, não. Eles não encontram num shopping com alguém que tem um objetivo escuso sexual e vai para o banheiro para sediar o filho, não. Os meninos não têm como dormir fora e dormir na casa de alguém e você pensa lá por causa de gente de confiança e, de repente, tem um primo lá que é maconheiro e que oferece o negócio. Não, eles estão ali o tempo inteiro, juntinho dos pais. A prosperidade traz problemas. Não estou falando contra a prosperidade, só estou dizendo que ela vem na embalagem também com problemas. O texto diz que Deus é Deus zeloso e que Ele não vai aguentar se a gente, por causa da prosperidade, ignorar a presença dEle. Agora, olhe Juízes, capítulo 6, capítulo 2, versículo 6, Juízes, capítulo 2, versículo 6, diz assim, Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra. Cada um à sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, o servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. foi sepultado na terra de sua herança em Timinatieres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Guaás. Depois que toda essa geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Entraram na terra prometida. Moisés saiu da liderança do povo. Josué assume. Josué agora está ali à frente do povo, aquele líder. O povo ainda conhece as coisas que Deus fez. Deus tirou do Egito. Através das pragas, eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles chegaram na terra prometida. Eles tiveram maná no deserto. Eles tiveram uma sombra por causa de uma nuvem sobre eles durante o dia. Eles tiveram uma coluna de fogo que dava calor, calefação para eles durante a noite. O povo ainda lembrava, mas surgiu agora uma nova geração que não ouviu o recado que foi dado em Deuteronômio 6. O recado de Deuteronômio 6 foi esquecido e a nova geração esqueceu quem era Deus e o que ele tinha feito. Uma geração só mudou tudo. O recado foi dado. Deus avisou. Numa geração só, eles já ignoraram quem era Deus. Agora, olha o versículo 11. Olha os resultados desse erro. Juízes 2, versículo 11, diz assim. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os haviam tirado do Egito. E seguiram e adoraram vários deuses dos povos do seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor, abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores, que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíram para a batalha, saíam à batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme eles haviam divertido e jurado. Grande angústia os dominava. Foi dado o aviso em Deuteronômio, não foi? Uma geração só depois, quando eles começaram a usufruir da prosperidade da terra, eles se perderam. Não ouviram o quê? Não ouviram a palavra. E Deus nisso? Deus é justo. Deus tirou. Deus falou, abençoe, vocês pegam a minha bênção e transformam em maldição, que vocês esqueceram dos seus filhos. Vocês esqueceram das crianças. Vocês não colocaram no coração deles o chip da fé. Aí Deus tenta ainda salvar a situação, porque no versículo 16, vai dizer assim, Então o Senhor levantou os juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Deus tentando mostrar, confia em mim, eu posso fazer. Aí alguns juízes são levantados para tentar fazer o povo amar as coisas de Deus. Mas sabe o que aconteceu, gente? Versículo 17. Olha o 17. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado. O caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Deus está avisando para a gente hoje também. Ou vocês vão aprender a lidar com a prosperidade de vocês, que talvez você diga assim, pastor, eu vim para cá de ônibus, a minha roupa é simples. Mas deixa eu te falar, isso é prosperidade demais. Você é rico demais. Você tem uma calça jeans, você é um rico. Se for comparar com a realidade de miserabilidade das pessoas no mundo, você vai falar, cara, eu posso comer de manhã. Você que come três vezes por dia, café, almoço e janto, você é milionário. Você não tem noção do que as pessoas passam ou não. Você não tem noção do que metade do mundo acorda sem saber o que vai comer. Essa prosperidade de a gente poder pentear o cabelo, fazer uma escova no cabelo, botar um aplique no cabelo. Ah, mas é baratinho. É, mas essa coisa toda, isso já é um luxo perto do que é a vida. E essa prosperidade mínima que seja, alguns têm muito dinheiro, mínima que seja, até os que têm muito dinheiro, essa prosperidade às vezes faz a gente gostar das coisas do mundo e ignorar as coisas mais importantes. As crianças. Queridos, Deuteronômio 12,18, volta lá no Deuteronômio 12,18. Olha o que acontece aqui, olha a orientação do Senhor. 12,8, desculpa, 12,8, diz assim. Vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende. Queridos, a ordem do Senhor é, para de fazer do seu jeito, para de seguir seus caminhos, suas vontades. O povo foi fazer suas vontades, caiu na idolatria, caiu na adoração do paganismo. Agora você precisa entender um pouco mais sobre o paganismo. Olha o que aconteceu naquela época e que está acontecendo hoje. E nós estamos a caminhos largos. Nós estamos a caminho rápido para isso. Versículo 28, Deuteronômio 12,28. Olha o que está escrito aqui. Tenham o cuidado de obedecer a todos esses regulamentos que lhes estão dando, para que sempre vá tudo bem com vocês e com seus filhos, porque estarão fazendo o que é bom e certo perante o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, eliminará da sua presença as nações que vocês estão a ponto de invadir e expulsar. Mas quando vocês as tiverem expulsado e tiverem se estabelecido na terra delas, e depois que elas forem destruídas, tenham o cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses delas, dizendo, como essas nações servem aos seus deuses, faremos o mesmo. Não adorem o Senhor, o seu Deus, de maneira como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes, que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo, em sacrifícios aos seus deuses. Meu Deus, Deus alertou, eles perderam uma geração, e Deus tinha falado, se vocês se perderem, vocês não vão só ficar distante de mim, vocês vão adorar outros deuses, e quando vocês estiverem adorando outros deuses, vocês vão sacrificar os seus próprios filhos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto